A Labela Pizzaria é uma ótima opção para quem quer degustar uma deliciosa pizza em um ambiente agradável e aconchegante. Conheça o local que fica em Pindamonhangaba. Um lugar para comer bem e se divertir com a família e amigos. Essa é a Labela Pizzaria, Chopperia e Restaurante em Pindamonhangaba. Um ambiente aconchegante, decorado e cuidado com todo carinho por Ângelo e Rosemary. Que investiram no sonho de oferecer o melhor para os clientes. Chegamos aqui meio perdidos porque não estava acostumado com o restaurante. E aí fomos fazendo nosso perfil, dando nosso toque. Hoje não é só uma pizzaria, é uma pizzaria, restaurante, Chopperia. Onde a gente procura dar o melhor para os nossos clientes em atendimento, qualidade. São seis ambientes que podem receber eventos e encontros. Os salões atendem a toda a família, com espaço Kids e música ao vivo todos os dias. Com tanto espaço, eles procuraram um jeito de o garçom atender o cliente de forma rápida. Com a campainha Chama Garçom. São 70 mesas, né? E cada mesa tem uma opção dessa para estar chamando o garçom, para uma agilidade mais. São mais de 70 opções de pizzas servidas na pedra. Com sabores para todos os paladares. Inclusive, para quem procura uma comida mais leve. Com as opções integral e fitness. E para acompanhar, que tal um chopper servido em canecas congeladas? Ou o chopper artesanal, puro malte ou black, no ponto certo. Nós temos mais de 70 sabores de pizzas. Inclusive, nós introduzimos uma pizza que chama Labela, para usar o nome da Labela. E se alguém não quiser comer pizza, pode escolher entre caldos, saladas, truta e os pratos elaborados, como a parmegiana Labela. Além da costela, feita no forno de pizza pelo próprio Ângelo. Servida toda quarta-feira. A minha função à noite, aqui, é estar recebendo os clientes, estar passando na mesa, dando esse QI a mais, para poder os clientes saírem mais satisfeitos. A união dessa família é responsável pelo sucesso da Labela, que se dedica dia a dia para ver os clientes sempre felizes e satisfeitos. Um ambiente muito familiar, opção de estacionamento, então, graças a Deus, a gente está conseguindo cumprir a meta nossa. Não é fácil, não é fácil, mas faria tudo de novo, eu e ele, a gente trabalha juntos e, graças a Deus, só está dando certo. Graças a Deus.